A Feira do Livro de Lisboa terá este ano um novo conceito com expositores renovados, mais participantes e a Ucrânia como país convidado numa edição que promete ser mais sustentável e pensada para novos leitores. Este conceito de sustentabilidade tem aqui três vertentes muito importantes. A primeira é que são todos os equipamentos, são feitos com materiais 100% reciclados. A segunda, como também já foi referida, a parceria que fizemos com a E-MEL, para ter como o transporte oficial da feira, a plataforma de bicicletas partilhadas gira. E terceiro, a própria forma como os equipamentos são construídos permitiram aqui duas coisas, que é, só para terem uma noção, nós nas feiras anteriores movimentávamos cerca de 50 a 60 camiões para montagem e desmontagem, passaram a 20 e depois também, como são todos os equipamentos feitos essencialmente à base do encaixe, diminuiu muito os materiais sobrantes, que provocavam alguma poluição e provocavam alguns problemas depois na reciclagem futura. Por isso é todo um conceito que não reside apenas nos equipamentos, mas tudo o que depois à volta permite, de facto, ser uma feira completamente verde, num espaço que é completamente verde e que vai de encontro também às preocupações que este setor tem com o meio ambiente. Este novo conceito obrigou a que, pelo terceiro ano consecutivo, a Feira do Livre voltasse a acontecer no final do verão. Mas em 2023, testada esta nova concepção, o evento voltará ao calendário habitual entre maio e junho. Marcada de 25 de agosto a 11 de setembro, a 92ª edição da Feira do Livre de Lisboa espera mais de meio milhão de visitantes no Parque Eduardo VII, tendo sido considerada a maior edição de sempre. Estamos a falar de 340 pavilhões para 140 participantes. O número de participantes, mais de 10 que o ano passado, o número de pavilhões também aumentou substancialmente. Houve aqui uma atesão total por parte do setor, que percebe a importância deste evento, que percebe que depois de 2020 e 2021, apesar das Feiras do Livre terem se realizado em setembro, é a primeira após 2019, sem qualquer tipo de restrições. Voltaremos outra vez a ter, como também referimos há pouco, mais de mil eventos com muitos autores, essencialmente nacionais, mas também muitos autores internacionais que estarão aqui para contactar com os seus leitores. O objetivo de sustentabilidade passa também pela melhoria nas acessibilidades e na mobilidade, a pensar na experiência dos visitantes no recinto da feira. No ano passado, o evento teve mais visitantes jovens, pelo que um dos objetivos é captar e manter a atenção das camadas mais novas de leitores. Tchau. 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 Tchau.